Charles Spurgeon, ele ensinava que nós deveríamos visitar livros bons, mas viver na Bíblia. Quando eu visitei a Coreia do Norte, a minha maior surpresa talvez não tenha sido tanto a ferocidade do regime atual. Se a Coreia do Norte é um lembrete gritante da falta da liberdade, por que a classe intelectual, principalmente no Brasil, com raríssimas exceções, sempre teve admiração por estes regimes? Alguém já brincou que o único lugar do mundo onde o socialismo deu certo é nos livros do Ministério da Educação. Aliás, é cômico quando se associa o saber com a publicação de livros. Se você escreveu algum livro no Brasil, você já pode se sentir no direito de repreender os pobres mortais da sociedade. Mas é interessante aquilo que eu chamaria de uma verdadeira biblioteca infernal, com inúmeros livros que esses ditadores escreveram. Saddam Hussein se achou competente para escrever um livro chamado On Democracy, bem como Kadhaf escreveu o seu livro verde. Já Mussolini publicou O Homem e a Divindade, Deus não existe. Hitler teve Mein Kampf, como Mao Tse-Tung escreveu o seu livro vermelho e a lista continua. Mas nada se compara aos kings da Coreia do Norte, pois do avô do atual líder, eles produziram uma quantidade quase inacreditável de livros. É assim nítido que essas pessoas fazem uso indevido do suposto poder intelectual. O curioso não é que o Estado precisa de intelectuais e de seus elogios, mas é como os intelectuais e artistas no Brasil precisam do Estado. O Estado propicia a esses um sustento cativo e um nicho seguro de sobrevivência que o livre mercado jamais garantiria. Ainda mais se levarmos em conta que uma das características do nosso povo é o completo desinteresse dos assuntos, na maioria das vezes, abordados por esses intelectuais. Pior, são as derrapadas que os nossos intelectuais escrevem em suas próprias biografias. Jorge Amado foi um dos que elogiou este tipo de regime, afirmando que, abre aspas, E desce ao inferno quando joga loas para Stalin, o maior genocida da história. Ele diz, mestre, guia e pai, o maior cientista do mundo de hoje, o maior estadista, o maior general, aquilo que de melhor a humanidade produziu. Fecha aspas. Eu desconfio que o maior problema do futuro não será o excesso de poluição ou o excesso de habitantes, mas eu não tenho dúvida, é o excesso de intelectuais. Amém. Amém. Amém.